O Comitê Gestor da Estratégia da Justiça Federal realizou reunião para avaliar o atual desempenho e traçar novas metas. Os integrantes do comitê se reuniram para analisar os avanços da atuação da Justiça Federal no primeiro semestre deste ano e revisar o planejamento estratégico de atuação. Os resultados positivos de janeiro a julho de 2017 superaram o que foi realizado pela Justiça Federal no mesmo período do ano passado. Entre as metas estão a economia de gastos, a oferta de mais serviços de qualidade e o uso de tecnologias que podem otimizar o trabalho realizado pela Justiça Federal. Das oito metas que foram estabelecidas, apenas duas não foram satisfatoriamente cumpridas. Houve um grande avanço nos trabalhos pela Justiça Federal. Essas metas que não foram atingidas, elas serão cumpridas certamente em 2018. Também foi apresentado o modelo inicial de um sistema de mapeamento que mostra a situação atual e estatísticas quanto às varas de justiça do país. O objetivo é que até o final deste ano o sistema seja oficialmente implementado e funcione como um método de consulta em tempo real da situação de toda a Justiça Federal. Um mecanismo que vai de encontro com as necessidades de modernização e melhoria, percebidas pela constante revisão do planejamento estratégico do comitê. Nós estamos trabalhando no sentido de uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, mais de qualidade, onde também dentro de um orçamento em que enfrentamos dificuldade, com menos gastos se possa se fazer muito mais.